Os Brothers Gordo e Dinho Pressão Japa Gravações Bora, meu amigo Alan! O Madruga da Seasa, toda a galera da Seasa O que eu sinto por você é forte Se não consigo mais me contar E o Rei da Laranja de Capitão Poço Os me deixam louca Dá uma vontade de te amar Os teus chussurros me arrepiam o corpo Só você sabe Abraço pra gringa! Esse amor me leva a... Lá de Caína, você e a Lele Seja minha... Ana Paula, elas estão aqui no pão! Te ama fazer valer o nosso amor Pode crer Eu e você ao mundo inteiro Eu vou dizer e declarar Eu vou ser galera da moto Vou te amar para sempre Só você me faz sonhar Ao teu lado é meu lugar Eu sou galera da moto Sempre galera da moto Amor pela liberdade Para sempre eu sei que eu vou te amar Gordo e Dinho Pressão A dupla referência impressão no Pará Você me conquistou Você me conquistou, confesso E a chama desse amor me enquece Tomou conta do meu ser E o Robson? Eu sou em você Tá na área o homem Aqui Na companhia do Playboy disfarçado hoje Exatamente E aí? Saudade tá doendo em meu coração Que te ama Não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Te amo Te quero demais Na paz Essa música é muito firme, né, garoto? Um tremor de sucesso Gordo e Dinho Pressão Os brothers do Gordo e Dinho Pressão Simplicidade, carisma e competência A serviço da sua diversão É emoção e agitação Já sabia que não me queriam Eu sabia que era só mentira O tempo que por ti perdi O amor problemático O amor Desconhece, né? E aí? Mas é lógico A espera de um telefonema Imagina que estás em outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura Não terá um fim Porque Me dê O que é que cê? Agora Eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentir emoção Eu sou o CDC Eu sou o CDC A referência do Pará Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos denunciam Gordo e Dinho Pressão Mas desconto é sem baratão E meu rosto até perde a cor Dinho Pressão Olha, eu tô desconfiando Essa dona de amor Ao vivo Mas eu não tô vacinada Muito bom Cuidado 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 do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou também Foi você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Aqui Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Dá-lhe Dinho Pressão A referência A referência Comandando A referência Em Pressão do Pará Os irmãos Gordo E Dinho Pressão Então, dentro do ponte O senhor Suas melhores Suas principais Agora Baby, você não vai Atender Os meus desejos Agora E a trova dos pitbulls de raça Aqui Tudo vindo a CB500 E aí Didi Eric Smith Chapinha 3D Eu quero é mais Amar você E me entregar Só pra te ter Eu quero sempre estar junto a você Sempre te amar Feliz Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim E agora? Todas as noites eu penso em ti E dia 20 vai acontecer o aniversário Que pena Do meu amigo Yuri Rodrigues E essa festa vai ser na Via Show E quando a chuva Bora pra cima Josébio Eu penso em você Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva Toca em mim Quando o vento Sobra uma brisa Volte pra mim Meu amor Preciso te amar Preciso te amar Duas autarquias Chegou agora Dinha Vou já falar o nome deles Ai, 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 ai Um Um dos melhores DJs de Marcante do Estado do Pará Meu amigo DJ Joãozinho Douro Negro Ele mesmo E o outro DJ Moisés Coelho O sujeito péssimo Um dos mais polêmicos da rede social Exatamente Cara, pena Mãe se digaçada aí, moleque E aí, digaçada Ó pra cima E aí, popoca do 40 Segura Na verdade eu sei Sem o seu amor Ao meu lado sei Nunca viverei sem O seu amigo Thiago do Sacolão Atendi Outra história Direto do Acaraco A sua equipe Não convence Não vou mais te amar Um abraço Thiago Tenho outra mão no seu lugar Eu fiquei enfurecendo Fui ao atração Aí eu encontrei alguém Que preencheu meu coração E o nosso caçom paciência no meio da galera Agora Eu não sei dizer pra você o que passou na minha cabeça Quando eu te vejo o acelero o coração parece estar nas nuvens Mas você não olha, não dá bola Finge não me vê E aí, mexe bem Vamos pra cima Não entende que meu coração Eita na área Aqui, ó Aqui Só sei que o amor Batê-la Meu coração é teu Não dá Amor Pra viver sem você Só sei que o amor Batê-la Meu coração é teu Não dá Amor Pra viver sem você Ah, Moisés Coelho Só os melhores rolando O Dacimico Falcão Tormento Empresário Juan Dias Você é o Luiz Macedo O Alassi Machado Você jurou dizer a verdade Cara de Macapá Tá aqui, ó Me diga então por que é mentir Amiga Marta e o Felipe Eles estão curtindo aqui, ó Amigo Sapo também tá de segunda Cadê o cara? Não brinque Um abraço a você, Sapo E a companhia do Tiago Mototagos lá do UNA Essa dupla já tá na área, boninho Bora Sapo, bora Tiago Um abraço pro Dílio Comigo aqui Percebi que seu amor por mim acabou Por cima E toda noite Quando vou dentro da cama é fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu E aí? Agora em vida eu porquê partiu E porquê se foi assim Oh yeah Não consigo me encontrar A noite é fria sem você aqui Meu coração chorar de amor por ti O DJ do PC DJ tá na área Te ama Bora, boninho Bora pra cima do PC DJ E lá se vão mais de 10 anos O seu PC DJ afiado, Moisés DJ Dinho Pressão Pra dançar, pra curtir E a galera curtindo É a quarta do ponte, assim ó Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva E o batom na camisa do cara O que é que acontece? O batom na minha camisa Você deixou na despedida E agora? Agora vem dizer que estou mentindo Que te enganei Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar Nosso amigo DJ Night Show Não passava Ele e o seu sapato de ouro, papai E por perto Já tá aqui curtindo a referência Já tá aqui curtindo a referência Sucesso Banda Com o outro Ponto 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 Sucesso Ei, mãe Olha pra mim Estou precisando Não é todo dia que esse cara sai pra curtir, moleque Outra pessoa Hoje ele vem pregijar os amigos gordos e dinheiro Cheguei Seja bem-vindo, vindo engraçado Mas tá Sabe que é nóis Só um drink Lá no bar Esperando a chuva Mas é escorrer O batom na minha camisa Você deixou na despedida Agora vem dizer E aí? Estou mentindo Que te enganei Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoitecer Um abraço A gringa De Caíra também Marcando presença aqui Vou embora Segura Fale comigo Me escuta Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone De coberto Não deu pra te ligar Manda Puro desejo Número Que é filme, né? Nova onda do Pará Te liga no sonho Eu vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola E vem O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malem, malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim Para botar pesquisa essa parada Joga pra cima Joga pra cima Faz soquinho e dá um grito Para, para, para Para, para, para Joga pra cima E dá de soquinho pro céu Bota pra endoidar o bagulho E doida, e doida, e doida E doida o bagulho E doida, e doida, e doida, e doida E doida o bagulho E doida, e doida, e doida Bota pra endoidar Assim, ó Bora, bora, bora meu produtor Bora, bora meu produtor Vai Perdeu oficial, papai O homem que faz as produções da referência São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Bora, bora, bora Tu não deu Trabalhagem, engraçado E o céu amou O meu mundo E aí Você só me fez sofrer Você me fez Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Uma manhã de domingo Tocou no celular Recebi o Cardinho Aleixo assessor da prefeita Patrícia de Marituba amigo particular aqui do Gordodinho já tá comigo, bora Carninho e aí Amiga Cissa e meu grupo de amigos do Engenheiro Rafael São amores que vêm São amores que vão São amores que vão São amores que vão São amores que vão Na Rede Mercado Salmo 23 lá de Marituba também já tá aqui o Alonzinho Manda Quero mais Um fenômeno do Melody Uma manha de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia sim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Fiquei muito mais que bom Enquanto o Dundon E agora? Liguei logo pra ele Mas vou fora de área Falei com meu amigo Ele não acreditou Ele não acreditou Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo Só brinquei Te diga aí Não consigo comparar Hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrato Agora Volta aqui Eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Ai, ai, ai Japa Gravações Japa Gravações É muito caqueado E faz o caqueado Caqueado, caqueado Faz o caqueado Caqueado, caqueado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai, vai Vai fazendo aquecimento Aquecimento Vai fazendo aquecimento Aquecimento Fora de gergime que o bagulho tá doidão Fora de gergime que o bagulho tá doidão Faz o caqueado, caqueado Desguiado Toma na pressão Toma, toma na pressão Toma na pressão Toma, toma na pressão Vai fazendo o caqueado Desguiado Vai fazendo o caqueado Desguiado Vai começar 3, 2, 1 Ei Ei Fora que o bagulho vai doidão E deixa na batida Na batida Na batida E toma na batida Na batida Que o bagulho tá mil graus Vai boninho Virando Na batida Na batida Assim, ó Oraçando o paixão Uhul Forzinho Desse jeito Cê me deixa louca Tocando a pica toda Na minha boca Eu sei que você gasta Eu chupo ela toda Só eu não tenho outra Assim sou eu tão louca Bate o cinto Sem contagem Cê tá Tentando Sem contagem Bate o cinto Sem contagem Cê tá Tentando Sem contagem Chama, chama Só as amiga Pra tomar banho de piscina Chama só as amiga Pra tomar banho de piscina Mas tem que vir Sem calcinha Pra poder Entra no clima Entra no clima Entra no clima Ela tá na fita Ela tá na fita Ela tá na fita Mas novia não me quer Só porque eu vi da roça A novia não me quer Só porque eu vi da roça Basta o pironela, que ela Basta o pironela, que ela Basta o pironela, que ela gosta Toma uma bacia Vem, periquita Bagulhei doida mesmo Quando o meu nome eu desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem Vem, periquita, vem, periquita Vem, periquita, vem, periquita Bora, bora Vem, periquita Dava no flux, avisei a novinha no grau O que que ela quer? Ela quer É? Bora que sexta-feira tem ponte Crocodilo completo pra galera Aí novinha, eu sou safadinho Vai ser sexta-feira parada Vai ser em dois lugares Crocodilo completo na Praça do Relógio E aqui Os DJs do Crocodilo quando acabar na Praça do Relógio Aniversário de Belém Exatamente Quatrocentos e oito anos Quatrocentos e oito anos E o Crocodilo vai estar na Praça do Relógio Uma festa aberta ao público Acabou lá, todo mundo desce aqui pro ponte Empurra, 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 empurra E os DJs do Crocodilo vão pra cima Vamos pra cima, vamos pra cima Vai ser bagulho doido sexta-feira, olha Aniversário de Belém Em plena praça do relógio Aí no sábado Sábado a gente vai até ali na cidade de Abaitetuba Terra Natal de Ademar Gonçalves Aí no domingo No domingo a gente vai primeiro ali no Balneário Floresta Clube Junto com Corvina, direto da Penha Logo em seguida a gente pega a estrada rumo à Barca Arena Isso no domingo, são duas apresentações E aí, gente de pressão, maninho Vamos pra cima que o final de semana promete Vai empurrar 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 Bota pressão, maninho Não alivia Bora, 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 bora Detonando, detonando Os portentes do Brega chegaram E o Stardbus também, maninho Lá vai fogo Bora DJ gordo Bora DJ gordo, badinho pressão Bora DJ gordo, badinho pressão Solta essa batida os caçadores Que é pressão Solta essa batida os caçadores Que é pressão, que é pressão 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 Lá vai, fogo! O bagulho é doido, o bagulho é doido! Bota a palma da palma do chão e pina a foda e pele, bota a palma da palma do chão e pina a foda e pele. Um, dois! Lá vai, fogo! Lá vai, fogo! Lá vai, fogo! Olha como a tropa tá, olha como tá os faixa, olha como é que tá, olha como é que tá. Quem fica parado vai levar um tá ligado? Tá na hora! Quem fica parado vai levar um tá ligado? Quem fica parado vai levar um tá ligado? Gordidinho tô tocando, caningê fica parado, caningê fica parado, caningê fica parado, caningê fica parado. E aí, trocou massa! Pra cima, cima! Boa, boa, boa! E aí, trocou massa! Quem fica parado vai levar um tá ligado? Quem fica parado vai levar um tá ligado? Gordidinho tô tocando pra ninguém, fica parado, gordidinho tô tocando. Ultra meninas marcante! E o meu parceiro Felipe Freitas da Crocorred! O nosso amigo Lucas, o professor de dança do Jajá do Croco já chegou! Vai dançando vai, vai tremendo vai, deixa ele dançar, deixa ele endoidar, deixa ele fazer o caqueado sem parar. E deixa ele fazer o caqueado sem parar! Desquiado, não quer saber de nada. Ele é desviado, não quer saber de nada. E aí? Esse cara é doido, esse cara é pouco, esse cara é doido, esse cara é pouco, vai não bater tão, vai não bater tão, vai não bater tão. Toma, toma na pressão, toma, toma na pressão, toma no batidão, toma na pressão, agora pô! Ela quer sentar, só porque eu sou trapicante, zooterno de gala eu tô muito elegante, ela é safada, também dá sim, três, eu tô a minha conta, canca, roda meia. Oh, ela quer me dar, só porque eu sou trapicante, canta no ferrão, no meio do galipadinho, e que depois de um tempo isso vai dar, ó, 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 ó. E ela vai sentar, ela vai, ela tá. Calma, tranquilo, ou em casa, senão dá pra fazer, sem receber uma mensagem, o efeito tá suti, pra calma, 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 ó, 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 ó. Calma, amor, calma, bebê Antes de eu te empurrar, vou te guardar em você Antes de eu te empurrar, vou te guardar em você Se é mulherada que tá solteira, eu quero ver agora Me separei, porra Tô solteira agora, tô solteira agora DJ do pai, eu vou sentar na você, eu vou sentar na você, eu vou sentar na você Joga, chama! Vem com o gole, vem com o dia Vem com o gole, vem com o dia Tô solteira, tô solteira, tô solteira, tô solteira, tô solteira Os pânicos estão na área, maneirão Ele é gordo, né? Dali os pânicoos Tô no ponte, gosteira, gorditinho Vamos pra cima Olá,ưaô,ia! E aí! Eu f**deu,u f**deu... Eu f**deu,eu f**deu,u f**deu,eu f**deu. Eu f**deu,eu f**deu... Luiz Potente do Obrega chega pra curtir. Se formar vinho, eu me amarro no pique que eu posso mal... Acreditei, eu posso mal... Já já tem muito caqueado. Me amarro no pique que eu posso mal... Acreditei, eu posso mal... Ian Gangster Playboy disfarçado Yuri Rodrigues vai pra cima Moleque Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Luz Souza, Adriane, é só a primeira dama Já vai, fogo É muito caqueado Tá doidão, ô boladão Saudade do Raunito, tá, né, garoto Raunito atualmente Tá lá em colares Visitando os DTs Bora, Raunito Japa Gravações Dá, 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 dá Ó os botoqueiros desguiados, ó Cacado tá na hora do caqueado Tá na hora do caqueado É o David Bohr Pou doidão, pou doidão, pou doidão Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Dinho tá tocando, olha o que a galera fala quando o Dinho tá tocando, olha Ele é foda, ele é foda, ele é foda O potente não prega tá de volta Ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, ele é foda, ele é foda Estourada do Pará para o Mundo Ela que tava tocando a sua música do Big Brother Brasil O mundo falou que o nosso amor era frágil demais A Marta e o Felipe estão aqui ó Mas não tem ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei A referência impressão do Pará Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Te liga aí ó Amiga Thaísa Rodrigues A filha do Léo Cadeirante Amigo Jinho do Vegas Amigo Alanzini do Bom de Farra 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 Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não te amo Não há espaço pra nos regrar Eu não acho certo O sucesso tá no ar Batidão do Melody Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Diego Campelo Romário Da Guanabara Todo mundo tá aí ó Você nunca me disse adeus E agora eu sei Vai E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Tudo sei que me faz feliz Amigo Lucas Minha vida Lá dos potentes do Brega Vem contigo Ele que é o professor do Jajá Amei te ir E fazia tudo pica a vez Eu não sei Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio mas também sinto saudade Você não foi homem Você não foi homem Foi menino Depois minha relação Riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não tenho nada pra você Mas me diz porque meu coração Não consegue te esquecer Mas diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Mas diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Você Bora piti e pega Pega piti e pega Bora piti e pega 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 Bora piti e pega Pega piti e pega Pega Tá no push Tá no push Tá no push Tá no push Start it now And bring this motherfucker down Toma Do que é quem é 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 Pancadão Toma Toma Tô gostando de ver Agora Ela chega piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Peguei ela atrás do caminhão Peguei ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Mas de quatro novinha Você é sensacional Trava xeréca no pau Trava xeréca no pau Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua gorda ardendo Vou dar tapa Hoje eu vou dar-lhe a tapinha 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 Toma de tapinha Toma de tapinha Toma de tapinha Vai pinando a bundinha Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Batman Faça o caqueado Faz o novinha de canavara Faz o novinha de canavara Faz o novinha de canavara Sumindo agora Vem viadinho Ensina essa dancinha Vem viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado Da pantera Faz o caqueado Da pantera Faz o caqueado Gordidinho Pressão Eita, solido DJ DJ Bravo, porra Gordidinho que comanda A pantera cor de rosa Gordidinho que comanda A pantera cor de rosa Toma 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 caqueado Toma 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 caqueado Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Eu sou caqueado Da pantera E cor de rosa Eu sou caqueado Da pantera Tô viciado Nessa porra De fazer o caqueado Viciado Nessa porra De fazer o caqueado Gordidinho Tô tocando Eu não sei ficar parado Gordidinho É muito caqueado Fica parado Tira a camiseta Tira a camiseta Tira a camiseta Eu não sei ficar parado Vem de quatro Bota a mão do Bacobá Tira a mão do Bacobá Olha como ela vem DJ Paulinho Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Doce, doce, doce Doce, doce, doce Doce, 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 doce Doce, 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 doce Se dança, se dança. 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 Se dança, se dança, se dança. Se dança, se dança, se dança. Se dança, se dança. Se dança, se dança. Se dança, se dança. A festa vai começar, está na hora de dançar Qualidade digital, o melhor som de castanhão Tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar Energia e emoção, vem dançar com arrebentão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, detonando de montão Vem dançar com vibração Vem gatinha, vem comigo, vem curtir com emoção Coladinha no meu corpo pra dançar com arrebentão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Arrebentão, agitando a multidão Arrebentão, agitando a multidão Ele é o original Ele é o original, você descoe e finaliza A multidão, agitando a multidão É a multidão, agitando a multidão É a multidão, agitando a multidão Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem Que faz mexer, que faz você dançar É a multidão, agitando a multidão Eu sou seu DJ E eu vou te levar A multidão, agitando a multidão A multidão, agitando a multidão É a multidão, agitando a multidão A Música A Música Chegou o superfio, o promoçor Ele chegou pra ficar É o que melhor dá o recado em Castanhão e no Pará Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Chegou o trio, o promoçor Ele chegou pra ficar É o que melhor dá o recado em Castanhão e no Pará Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Esse... Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal O som é de qualidade Da melhor a varidade Da melhor a varidade Da melhor a varidade Dança no Ipanema Dança no Ipanema É o intenso E agora vai tocar Pra fazer você dançar Balançar a noite inteira É o intenso So, 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 so Ei, baby Venha com o Miser Esse som que vai socorro extremamente Venha pra cá Venha logo pra dançar E a vez agora já vai começar Com intenção O negócio é muito bom Mandar um livro e manda só É de Neville na pula Yes! The rhythm, the rebel With, without a pause I'm lowering my level The hard drama Will you never bet I'm in You want style in Xanukai The enemy telling you to hear it They play some music It's time to play the lyrics Some say no to the album The show Don't watch the sound I made it here ago Bass! Bass! Uh I ain't gonna wait no more On the mix Will somebody please tell the DJ To put the brass disc on Society and signification Because you want to die Seja sem mim, seja sem luta, que me torne, que me torne. Seja sem o homem, seja sem mim, que me torne. Seja sem luta, que me torne. Mano relativo, que me torne. Paralem de um verde, paralem de um blu. Tempo no discurso, que me torne. Mano de um balanço, que me torne. Amor, não me deixe Meu império de desejo Não me deixe Não me deixe assim Amor, eu te quero Eu te quero Meu império de desejo Vem pegar Você é a minha Ela aprendeu Minha ponte de desejo É meu bem querer Meu bem querer Eu te amo e sempre vou te amar E meu novo coração Não quer solitão Você é tudo o que eu quero Sem você me desespero Vem correndo me fazer feliz Agora que ela quer aprender Agora ela vai aprender agora Professor chegou Venha curtir Sente essa emoção Viver essa novidade Que balança o fogão Arrebenta só sucesso Pra galera no salão Tava escondendo o jogo Diga Sato Sabe sim Aonde ele chega Põe o povo pra dançar Possui as mixtagens Pra você desvirar Viu aí Rafael Só no caque vai Só no caque vai Você Bora Rafael Vale a pena desistir E aí Sandro Paixão Vai pra cima moleque Não vale a pena desistir Que vai ser Eu não quero dividir Quero ela só pra mim Amiga tá aí na pereira Pra conseguir A surtada da sacramenta Eu vou lutar pra conseguir Eu só queria O que? Pra beijar os lábis Só beijar os lábis Os irmãos gordo E de opressão Agora Desculpa Sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero É ter você De volta pra mim Desculpa Sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero É ter você De volta pra mim Esse papo aqui De quem não ama Não se apaixona Me estremece o coração De quem não ama Não se apaixona Quero ter você pra mim Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Dói demais Dói demais Demais Quero apenas uma atenção Por favor não brinque assim Com o meu coração Oh não Por favor entenda que eu sou louca por você Seus deslizes eu perdoo Mas me faz sofrer Não maltrate alguém Que só te quer tão bem assim Mas um dia isso acabará Meu amor terá um fim Te amar assim dói demais Igor Neves Comigo Casa Neves Te beijos Se sinto doce Sinto desejo Te amar assim dói demais O que você quer que eu tenha O que é isso?